Ei pessoal, estou aqui hoje invadindo o espaço da Sol, delícia de viver. Ela é uma cozinheira inclusiva, ela faz coisas incríveis sem leite. Então é sensacional, a gente nem percebe que não tem esses ingredientes. O aniversário do meu filho, inclusive, foi ela que fez. Ninguém teria percebido se eu não tivesse avisado por eles que seria uma festa inclusiva. E ela vai ensinar pra gente hoje como que ela vai higienizar uma cozinha, como ela fez, por exemplo, no aniversário do meu filho, que ela chegou numa cozinha onde já tinham sido preparadas várias coisas, toda contaminada com a proteína do leite. E ela teve que chegar lá, fazer uma higienização pra poder garantir que não teria contaminação cruzada pela proteína. Então ela vai ensinar pra gente a fazer isso hoje e vai também ensinar a fazer um bolo de laranja. Meu nome é Solange, sou cozinheira inclusiva da Delícias de Viver. E vou apresentar pra vocês hoje uma receita de bolo de laranja. Aqui eu coloquei três xícaras de farinha de trigo Vilma, uma xícara de açúcar refinada União, uma xícara de óleo de girassol Vita Livre, e suco de laranja, uma xícara e um quarto, e uma colher de fermento em pó Royal. Agora eu vou misturar aqui na farinha açúcar, né? Dá uma mexidinha. Eu vou colocar o fermento, que vai ser uma colher. É a tampinha mesmo, é a medida. Vou misturar. É muito fácil. Não tem segredo nenhum pra fazer esse bolo. Colocar o óleo. E aí vamos acrescentar o suco de laranja. Não precisa de batedeira. Só um fuê, ó, já faz com que a massa fique com a textura boa de um bolo. Agora, desse jeito aqui, é só colocar na assadeira untada. Nessa tá untada. Tem a opção também de umas forminhas assim, que a gente compra nos mercados, que eu acho bem legal. São descartáveis. Um bolo desse aqui, dá uma forma redonda da maior. Caso vocês tenham em casa. E nessas assim, ó, eu coloco normalmente, nessas pequenininhas, eu coloco na faixa de 100 gramas de massa. Pra cada bolinho desse aqui. Pra dar bem certinho e não derrubar. Pode colocar na temperatura de 180 graus. Entre 20 e 30 minutos, provavelmente, vai estar pronto. Vocês podem estar fincando um palitinho. Se o palitinho sair limpinho, é sinal que o bolo já tá assado. É sinal que não tá bom ainda. Então, aqui o bolinho de laranja já tá pronto. É sinal que eu tô assado, que ele é uma delícia. Normalmente, quando a gente chega num espaço pra gente, onde vai ser realizado um evento, nós fazemos a higienização do ambiente, onde será trabalhado. Nós lavamos bem a pia com detergente, lavamos, limpamos o fogão, bem limpo, tudo com detergente e descartamos a bucha. O forno é uma coisa um pouco complicada, porque nele contém os traços que já foi assado várias coisas. A gente tampa o produto com alumínio pra aquecer. As mães que descobriram agora que o filho tem alergia, não tem necessidade de trocar o forno, viu gente? Pode continuar usando o mesmo forno. Vocês higienizam ele bem higienizado e pode continuar usando. Muitas das vezes, não dá reação esses traços de forno. Normalmente, a gente faz assim, a gente pega uma bucha nova, lava, né? Lava bem mesmo, com água e sabão. Principalmente a bancada, gente, onde que a gente vai colocar, né? As formas, né? E vai, mesmo que não encoste nada, que você vai servir, precisa ser lavado com sabão. Depois de tudo limpinho, retirado todo o sabão, você vai jogar o álcool 70, tá? Eu uso assim, o vidrinho, e pulverizo em toda a superfície. E deixo agir por uns 5 minutos. E após essa higienização, a gente descarta o pano e a bucha. Vocês conseguem utilizar, reutilizar a vasilha de vidro. Com uma bucha, lava ela bastante com sabão. E essa bucha vai ser descartada também, tá? Vocês vão lavar, enxaguar, por umas duas ou três vezes. E ela já pode ser usada com produto sem leite, que ela não vai passar os traços para os seus alimentos. O alumínio também pode ser lavado, desde que ele não esteja muito gastado. Ele estando mais novinho, você pode lavar ele, arear ele bastante, deixar ele bem limpinho, que vai sair os traços do leite. Inox também é um tipo de vasilha que pode ser reutilizada. Ela não vai grudar a proteína do leite. Outro equipamento de cozinha, muito que eles perguntam, a colher pode ser usada? Se ela for toda inox, você pode higienizar ela e usar. Agora, se ela tiver cabinho de madeira, ou cabinho de plástico, não pode, por quê? Aqui já está contaminado com a proteína do leite. Essa parte aqui, você vai conseguir higienizar, mas essa não. Então, é melhor que você descarta isso da sua cozinha. Colheres plásticas, teflon, essas que usam, em vasilha de teflon mesmo, de plástico, elas não podem ser reutilizadas. Vai continuar tendo a proteína do leite grudada nelas. Tem que descartar. Tapoe, as linhas plásticas, todas têm que ser descartadas. Não pode reutilizar. A antiaderente, também não pode reutilizar, viu gente? Essa daqui, ela é inox, mas como ela tem muitos buraquinhos, fica um pouco complicado de poder higienizar todos esses buraquinhos aqui. Então, não pode. Essa aqui a gente descarta. O liquidificador é o seguinte, o copo plástico não pode. Se for copo de vidro, pode. Pode higienizar ele bem e pode reutilizar, mas o plástico não pode, tem que descartar. Troca. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto